E o Londrina sai tocando a bola e meu Deus do céu Edu, Edu todo ali Para o Luvano que me dá esse gol É isso, gol É gol do Caruso, é um cabuloso Que nocaça do Edu Você viu, cara? Gol Gol É, meus amigos É, meus amigos Edu, a Cruzeira, um cabuloso O alambança ali do goleiro Do Londrina, o Matheus Nogueira O cara, a vista de número 99 Edu é pequente demais, Jander Ele entrou e o goleirão fez merda na frente dele E o Edu, tranquilo demais Foca ali para o Luvano O Luvano do Cruzeiro Fazer o seu primeiro gol com a cabeça do Cruzeiro Cruzeirão na frente, Jander O cara, quando tem estrela, tem estrela mesmo, né? Gabriel, o cara vai entrando Você viu, ele poderia ter feito o gol Ele não foi fominha Tocou para o Luvano Mas olha só Ele matou o goleiro ali O goleiro pulou no vazio Não achou nada E o Luvano fazendo o seu golzinho aí Isso que é importante Gente, a gente precisa da vitória Não interessa ser de um, de dois O Cruzeiro Tem que ganhar Essa vitória é muito importante Dá-lhe, Cavalinho Bate aí, Jander O Cruzeiro não vai ganhar nesse negócio Tem que fazer mais ou segura isso para cair Vixe, Cavalinho Vixe, Cavalinho Vixe, Cavalinho